Atenção, você está no Elipa Elfluso Fudeu! Sabe quem é que deixa a concorrência infeliz? É o Didi Mares, é o Didi Mares, é o Didi Mares DJ com o MDK, o mais brabo do mandato Esse é o canal Elipa Elfluso, a voz da papel Fudeu! Fudeu! Sabe quem é que deixa a concorrência infeliz? É o Didi Mares, é o Didi Mares, é o Didi Mares DJ com o MDK, o mais brabo do mandato Fudeu! 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 Fudeu!